Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trago pra vocês uma pequena resenha de um kit maravilhoso que, sério, gente, ganhou o meu coração. Lembrando que eu não estou sendo paga, a marca não pagou pra falar bem do produto, simplesmente eu recebo o produto, gente, eu vou testando. Vocês sabem quando o produto vale a pena trazer, fazer um vídeo dele, é porque realmente o produto é bom, né? E o vídeo de hoje pra falar deste kit maravilhoso, é o kit Stream Repair da ProHall. Gente, eu tava falando ProHall, 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 mas ProHall é como a gente tá lendo, né? Mas eu acho que pronuncia ProHall, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, né? Mas é que eu não sei falar inglês, tá? Mas o que interessa, gente, é que essa marca aqui, ó, ProHall, ProHall, o que você quiser aí, ela é top! E a ProHall me enviou uma caixa com vários produtinhos, gente, pra eu estar testando e se eu gostar, eu trazer resenha pra vocês, tá bom? E assim, já andei testando alguns produtinhos, mas o primeiro que eu senti necessidade de trazer pra vocês foi este kit aqui, tá bom, gente? Bom, primeiro, que ele é um kit que ele é pós-química, tá bom, gente? Essa linha, ela é uma linha que ela tem colágeno hidrolisado e óleo de macadâmia. Bom, gente, vamos começar falando do shampoo, ó, o shampoo, ele é de 300ml, olha onde tá o meu shampoo, ó, tá aqui, ó. Vocês sabem que pode usar muito produto pra ver se realmente o produto é bom e, nesse caso, eu quis usar esse produto, gente, bastante mesmo, porque tem um outro produto, que eu não vou citar nome aqui, mas é uma outra marca que eu cheguei a usar no meu cabelo, eu fiz a resenha dele e depois eu usei ele mais umas duas vezes no cabelo e começou a ficar uma espiga de milho, gente. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Aliás, sei o que aconteceu, foi excesso de reconstrução, é por isso que eu falo, o cabelo não precisa só de uma coisa, ele precisa das três etapas. Então, eu insisti ali na etapa de reconstrução, reconstrução, o cabelo virou que nem aquelas cabelinho de milho, sabe? E aí, eu comecei a usar esta linha e o cabelo voltou ao normal, gente, ficou totalmente selado. Então, vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos falar do shampoo. Ó, o shampoo vem nessa embalagem muito linda, muito fofa. Bom, em todos eles vem escrito a mesma coisa, que é tratamento pós-química, recupera os fios ressecados, ação eficiente, restaura o brilho. Então, todos eles vem escrito a mesma coisa, tá bom? E o shampoo, gente, ele tem essa textura aqui, ó, vou tentar focalizar bem pra vocês, ó. Ele é bem perolado, ó, ele é bem liguentinho, tá vendo? É um shampoo que ele limpa muito bem o cabelo. Por ele ser um shampoo perolado, eu achei que ele não ia limpar muito bem, sabe? Mas ele limpou muito bem e não ressecou o meu cabelo. Bom, já vou falar da máscara, porque eu usei nessa sequência de shampoo, máscara e coacionador, pra vocês verem aqui o que fala aqui atrás da máscara, tá? Ó, a máscara reparadora para cabelos danificados ou quimicamente tratados, Extreme Repair, é um tratamento revitalizante rico em vitaminas, óleo de macadâmia e colágeno hidrolisado, que repara, repõe e recupera os cabelos altamente ressecados. Aqui também fala que Extreme Repair age diretamente no interior da fibra capilar, recuperando os danos mais profundos dos fios e devolvendo a vitalidade, elasticidade, força, maciez e brilho aos cabelos quimicamente tratados. Bom, gente, aqui fala muito sobre cabelo quimicamente tratado, mas você também que não tem química no cabelo também pode estar usando, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Eu senti que esse kit, ele tem um pouco das três etapas. Ele tem uma pegada de hidratação, com nutrição e também da reconstrução por conta do colágeno. Então, eu achei uma linha bem completa, tá? E por eu ter usado o meu cabelo consecutivamente várias vezes, gente, o meu cabelo sempre continuou com o mesmo resultado. Então, eu senti que ele não tem uma pegada de reconstrução muito forte, porque esse meu cabelo tinha virado, sim, um cabelinho de milho, né, gente? Porque o meu cabelo, já percebi que ele não gosta muito de reconstrução, né? Pelo caso que eu contei pra vocês aí. A máscara também vem em 300 gramas, tá bom? Rende bastante. Ó, pra vocês verem como que eu usei, tá, gente? Olha isso. Então, não tô brincando, não. Aqui nós testa mesmo. Não tô falando pra vocês que eu uso uma vez, não. Aqui a resenha só sai quando o produto tá acabando, né, gente? Ela é uma máscara bem com consistência de manteiga, tá? Não é aquela coisa muito dura, ó. Tá vendo? Ela parece uma manteiguinha. Ela cai. Quando você coloca na mão pra passar no cabelo, gente, esta máscara simplesmente, ela derrete assim. Aí nessa hora, sim, que ela parece ser uma manteiga, sabe? Uma observação pro cheiro desse negócio. Ai, Jesus amado. Eu não tenho vontade de ficar cheirando isso aqui. Ai, o dia inteiro, gente. É um cheiro de rico. Eu falo que é um cheiro de gente rica, sabe? Cheiro da riqueza isso aqui. E o cheiro, ele fica no cabelo, tá? Mesmo depois que você passou o seu secador, sua chapinha, eu simplesmente tô apaixonada, gente, por esse kit. Eu tô até com dó porque ele tá acabando. Bom, gente, o condicionador, ele também tem 300ml, tá? Essa embalagem dele é igualzinha, né, do shampoo. Só muda mesmo que é condicionador. E esse condicionador, ele também é living, tá? Eu vou explicar isso pra vocês agora no passo a passo de como que eu usei o produto, tá bom? Bom, gente, eu lavei meu cabelo, né, duas vezes com o shampoo Extreme Repair da Prorol. Então, depois que eu enxaguei aí o shampoo, eu já vim aplicando a máscara. Essa máscara é do babado porque, gente, na hora que você aplica no cabelo, você já consegue desembaraçar com muita facilidade, gente. A ação desembaraçante da máscara é incrível, gente. Então, eu percebi que ela dá uma emoliência muito grande no cabelo. Até você aí que tem uma filha, que tem aqueles cabelinhos bem enroladinhos, eu recomendo você usar, tá? Na sua filha, porque isso aqui não tem química, é um kit de tratamento. Você pode estar usando em criança também, tranquilamente, tá? Então, tá desembaraçado o cabelo. Você aí que tem salão que irissou o cabelo da sua cliente pra fazer aquelas balaiagens ou aquelas luzes, sabe? Você também pode desembaraçar usando essa máscara que vai facilitar muito aí a sua vida, tá bom, gente? Então, eu só vim aplicando aí no meu cabelo e dando uma enluvada. E simplesmente, gente, eu não coloquei touca nem nada, tá? Eu deixei a máscara agindo por 15 minutinhos. Enquanto eu entro no meu banho e arrapando o sovaco, arrapando a perna, gente, já deixa aí o tempo da máscara agindo durante o seu banho mesmo. Tente o cabelinho lá com uma presidinha e deixa agir os 15 minutinhos. Depois, acabou o seu banho, retira totalmente aí a máscara e aplica o condicionador, tá, gente? Apliquei o condicionador do meio para as pontas. Eu dei uma leve enluvada. Eu deixei agir por uns 2 minutinhos no máximo, tá, gente? E já enxaguei. Então, depois que eu saí do banho, eu peguei um pouquinho do condicionador, tá? Com os cabelos aí úmidos, né? Mas não encharcados. Eu peguei um pouquinho, como vocês podem ver, bem pouquinho mesmo. Coloquei na palma da mão, espalhei bem. Aí eu apliquei por todo o meu cabelo, para ele também proteger aí do calor, do secador e da chapinha. Caso você não finalize o seu cabelo com o secador ou chapinha, não tem problema. Você pode aplicar até uma quantidade um pouco maior e fazer aí a sua fitagem, né? Amassar o seu cabelo e finalizar da maneira que você quiser. Bom, gente, depois que eu finalizei o meu cabelo, tá aqui o resultado. O que eu percebi, gente, desse kit, foi que ele abaixou muito o volume do meu cabelo. Mesmo com a minha progressiva vencida, com a minha raiz super alta, o meu cabelo tá baixinho. E mesmo quando eu acordo, ele continua baixinho, tá? Ó, por isso que eu falo que ele tem essa fregagem de nutrição, porque olha o brilho desse cabelo, tá? Eu senti que ele tá um cabelo super leve, tá? Da outra vez que eu tinha usado ele, as primeiras vezes que eu tinha usado esse kit, eu senti o meu cabelo com peso. Mas não é peso de pesado, do modo ruim. Foi peso, tipo, do cabelo tá com bastante massa. Sabe quando o cabelo, ele repõe a massa, ele fica com o cabelo mais pesado? Então, mas como ele já fez a parte aí da reconstrução, ele tá dando agora resultados no meu cabelo de hidratação com nutrição, gente. Tá super leve. Hoje eu achei muito engraçado. Ficou um cabelo muito levinho e com muito, muito brilho, gente. Olha isso. Olha, eu cheio mais um pouco de perto pra vocês conseguirem ver o brilho que tá este cabelo, gente. Tá? Nem conseguindo focar direto a câmera. Vou passar um pouco a mão devagarzinho, só pra vocês conseguirem ver, ó. E eu acho que você consegue ver a leveza, né, ó. A leveza que o meu cabelo está. Então, gente, ó. Então, temos aqui o kit Extreme Repair da ProHall. Super aprovado, gente. E esse eu indico de olhos fechados pra vocês, tá bom? Eu duvido você comprar e você não gostar desse kit, gente. Porque ele é, sim, maravilhoso, tá? E caso vocês queiram adquirir esse kit, É só você entrar no site www.lojaprohall.com.br Que lá vocês encontram eles separados. Quiserem comprar somente a máscara ou somente, né, shampoo e condicionador. Vai da bolsa de vocês. Lá tem disponível de todo jeito que vocês quiserem, tá bom? Vale muito a pena vocês testarem, gente, esse kit. Que vocês não vão se arrepender. E agora é hora de saber se você aí assiste o meu vídeo até o final, tá? Eu quero que você que assistiu o vídeo até o final me responda uma coisa. Eu tenho mais dois produtinhos da ProHall aqui pra eu testar no meu cabelo, tá bom? Um deles é esse daqui, que é a máscara em spray 12 benefícios, Absolute One. E tenho também a progressiva Select One da ProHall também, ó. Então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui, qual a resenha que você quer ver na sequência. Se você quer ver este daqui ou se você quer ver da progressiva, tá? Então, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Vocês querem número 1 ou número 2? A próxima resenha aqui do canal. Aí eu vou saber se você assiste o vídeo até o final ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal, mulher, caso você não for inscrita. E deixa um like pra mim nesse vídeo pra ajudar na divulgação, tá bom? E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!